Barracão de Zinco Sem telhado, sem pintura Lá no morro, barracão é bangalô Lá não existe felicidade de arranha-céu Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer sinfonia de pardais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Ave Maria Ave Ave Maria E quando o morro escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria 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 E quando o morro escurece E quando o morro escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Tchau aaaa Ave Maria Ave Maria Ave Maria Sim Ave Maria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.